Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, gratidão, gratidão, realmente de coração. Turma, estou muito feliz. Nesse sábado agora eu vou ministrar o curso de runas. Em 1987 eu fui a popularizadora das runas aqui no Brasil e a partir daí eu passei a fazer os cursos, as palestras e tudo mais. Inclusive as runas eu tenho um método tão fácil, mas tão fácil que eu desenvolvi que você aprende a jogar runas em um dia. Então nós vamos trabalhar as 25 runas, eu conto a história, quando é que começou, quando que os vikings começaram a aprender. Então esse oráculo é um oráculo que a gente diz que é um oráculo viking, mas é muito fácil. Então você que já joga tarot, você pode fazer uma implementação com as runas. Mas eu acho que não é filho, acho que é o oráculo mais fácil que eu tenho. Eu explico com bem sucinto, bem tranquilo para você aprender, à tarde você vai já estar jogando as runas. O link para se inscrever está aqui na descrição. Então tem o link, clica e você vai fazer a sua inscrição para o curso. Lembrando que é um curso feito através do Zoom. A gente tem as vagas, são vagas limitadas, porque assim eu consigo dar atenção. Hoje, por exemplo, eu dei um curso de tarot super gostoso, porque eu consegui dar atenção para todo mundo. Então a gente tem um número limitado. Venha fazer esse curso, acrescente um pouco mais de conhecimento. Eu tenho certeza que você vai achar assim, tão bacana, tão fácil. Geralmente quem faz as funas acaba fazendo o tarot, os buzzes depois, porque realmente meu método é muito simples. Quer aprender? Gente, você precisa aprender as runas. Se você quer entrar no mundo místico e espiritual, se você acha que você tem mediunidade, você tem intuição, bora aprender as runas então comigo. Espero nesse sábado. O link para fazer o curso está aqui na descrição. Só que corre, porque a gente tem vagas limitadas e eu quero conhecer você nesse sábado, tá bom? Namastê, gratidão por um dia de luz.